Amós capítulo 4 Ouvi esta palavra vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão por vir sobre vós em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca e saireis pelas brechas uma após outra e sereis lançadas para Armón, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de três em três dias e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado e apregoai as ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltavam três meses para a ceifa e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes duas ou três cidades, indo a outra cidade para beber em água, mas não se saciaram. Contudo, não se convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Legenda por Sônia Ruberti